Bom dia, Nação Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! O Santos recebe o Atlético Paranaense nesta terça, dia 27, às 21h, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a 4 rodadas sem vencer, o Peixão quer contar com um retrospecto positivo como um andante diante do furacão para vencer a partida. O Santos nunca perdeu para o Atlético Paranaense na Vila Belmiro em Campeonatos Brasileiros. E somando todas as competições, Santos e Atlético Paranaense se enfrentaram 52 vezes, sendo 26 vitórias para o Santos, 13 empates e 13 vitórias para o Atlético Paranaense. Mas e na sua opinião, torcedor do Peixão? Qual será o placar do jogo de amanhã entre Santos e Atlético Paranaense? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.